Rafael Suzuki aproveita os intervalos nas provas de Stock Car para voltar a São Luís A história do piloto no automobilismo começou no Maranhão, na cidade de Imperatriz Iniciou no kart, por pedido do pai, mas sempre foi apaixonado pelo esporte Corri de kart na Europa, corri campeonatos mundiais, europeus Corri Fórmula 3 na Alemanha dois anos, Fórmula 3 no Japão outros dois anos Corri de Gran Turismo também, antes de vir para Stock Car Foram 10 anos competindo fora do Brasil em campeonatos internacionais 2015 foi apenas o segundo ano correndo na Stock Car, uma das mais importantes categorias do automobilismo brasileiro Os resultados neste ano já foram bem melhores do que em 2014 2014 foi o ano que eu comecei, aprendi, apanhei bastante no começo, sofri, andava lá perto do útil Mas fui aprendendo, fui melhorando No final de 2014 eu já estava andando entre os 10 primeiros E aí 2015 foi um ano para continuar essa evolução 2015 já foi o ano que eu conquistei meu melhor resultado na categoria E essa fase do ano eu já tenho mais pontos, o dobro de pontos do que eu tive em 2014 e todo Ao todo são 34 competidores na Stock Car Rafael Suzuki não pretende abandonar tão cedo o mundo da velocidade Pretendo ficar velhinho na Stock Car Não tenho mais ambição de Fórmula 1 Algo que eu tentei muitos anos na minha carreira E hoje a Stock Car é uma categoria consolidada Obrigado